Olha aí pessoal, a porquinha criou 10 porquinhos, aí um morreu porque ela deitou em cima, aí ficou 9 porquinhos. Hoje eles estão com 13 dias, eu demorei a fazer o vídeo porque muita correria, eu estava sem tempo. Agora tirei um tempinho para gravar para vocês verem os porquinhos dela, olha como estão bonitinhos. Ela é muito boa essa porquinha, e hoje eles estão com 13 dias de nascido, olha que graça. Tem um vídeo dela aí no canal que eu fiz, né, tá aí no canal o vídeo da barriguinha, como estava a barriguda. E ela trouxe 10, 10 porquinhos. Tá aí. Então está aí esses porquinhos bonitinhos. Em 40 dias a gente desmama eles, coloca separado, né, para engorda. Essa raça aí é caipira, até a sombra, caipira até a sombra dela. Uma raça muito boa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo. Se inscreva, deixa um like, que eu retribuo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.